Oh! 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 Hayabina! Lá, inna hal malika. Craig, da'ha tutluq serraha. Mada tutluq serraha? Na'am, da'ha tutluq serraha. Lêque... Da'ha tutluq serraha! Oh! Oh! Vamos! Atrás deles! Não, aquela é a rainha, Greg. A do Livre-Estou. O quê? Do Livre-Estou? É, Livre-Estou. Mas, eles... Tá tudo livre! Oh, 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 vamos lá! Não, essa é a reina, Craig, assim que deixá-los. Que, que os deixe? Sim, deixá-los. Mas vão? Que os deixes, te he dicho. Ah, 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 saí-me! Não, é a senhora. Craig, não deixe-lhe. Co? Deixar-lhe? Sim, não deixe-lhe. Mas eles... Pronto, coxa e não deixe-lhe! Oh, 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 saí-no! Na, dee-a droning, Craig. Ah, let-te-ski. Eh, let-te-ski? Ja, let-te-ski. Men-tee! Laat-te-no-ba-l-ski! Oh, 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 eropaf! Nee, dat is de koningin, Craig. Dus, laat het los. Wat? Laat het los? Ja, laat het los. Mas, mas... Luisteren, laat het los! Oh, 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 oh! Oh, here we go! No, that's the queen, Craig. Just let it go. Eh, let it go? Yes, let it go. But... Se... Se... let it go! We can... Oh, 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 oh! Nyt menin! Ei, se on kuningatar, Craig. Eli taakse jää. Mitä? Taakse poistu? Ei, taakse jää. Mutta... Puls, Craig! Taakse jää! Haa! 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 Erachteraan! Nee, dat is de koningin, Craig. Kom, laat het los. Wat? Laat het los? Ja, laat het los. Maaar... Haa! Maaar mee op, laat het los! Oh, oh, ah! Il faut y aller! Non, c'est la reine. Elle a été liberée. Elle a été délivrée. Oui, liberée, délivrée... Mais il... Je t'y fiii, on aarjaviii. Oh, 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 oh! Hinter hier! Nein, das ist die königin, Craig. Lass einfach los. Aber du hälst mich doch fest. Lass jetzt los. Aber du... So, Kukuk, sie kann machen, was sie will. Oh, oh, oh! Fingame! Ochhi, ini Vasilissa, Craig. Appla ξächna to. Ti? Na to ξähasho? Ne, ξächna to. Ma, omos... Więc on to胃ūr! Uh... Uh... Pukuk ke... Não, essa a kirainu, Craig. Must cac, legend ho? I... Legend ho? Igen... Le... Geen... Hoo. Magda ma Greeceenho! Uh... 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 Uh, ini dia. Jangan... Itu sang Ratu, Craig. Lepaskan saja. Eeh, apa? Lepaskan? Benar,ב Reinutよう älleu... Mereka... A entered Craig! Kita tak boleh cabbage. Ah! 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 Ancó segü Attender! Ah! Reina! impede a stronger! Que causa impede a bracer todo? Sí! Rataja...comere! Maximamente! Esta crua acr tardrade! Cottano! Deja, ela é um jovem que seja grunha. Fantão, por favor? O que você Brandão? Bem, sim... Para surrounded... Mas... Ele falou que era grandeixo'd knew? Ei... O 속도 e foi um crime! Não, você é um homem, cara. Craig, simplesmente me enviar. Sim? Me enviaria? Ok... Let it go! Mas... Mas o quê... Mas o quê? Let it go! Sim, aqui eu vou! Não, ela é a reina, Craig. Deixou-la livre-se. Que? Livre-se-er? Sim, livre-se-er. Mas o... Já, Craig! Olvíde-lo! Oh! 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 He comuns nos vemos Rangeons! Assim! Isso é o que nós! Davendo-na ele! O que? Davendo-na? Ya. Davendo-na. Croix eина, Commentário? Não podei! mustiço! Isso é! Sim! Mas ela.... Resossip! Oh, o que é isso? Não é isso? Não, eu estou comendo. Então, eu estou comendo. Ah, eu estou comendo? Sim, eu estou comendo. Eu não estou comendo. Eu estou comendo comendo! Ei, irmãs! É o que é a Criança, Craig. Estou, dar-se-se. E o que? Dar-se-se? Sim, dar-se-se. Mas... mas... Eu estou comendo dar-se-se. Mas... Oh, 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 vamos embora! Não, aquela é a rainha. Craig, deixa, já passou. Ah, já passou? Sim, já passou. Mas eles... Deixa, Craig, já passou! Não! Oh, 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 oh! Pornimacum! Nu, já é Regina, Craig. Lá sou balta. Só... Lás balta? Dá, lá sou balta. Dar... é... Aos, Craig? Lás sou balta! аш... Dela foi a liga, Craig, Criança! Então deixem ele val. Ah, deixem ele val! Sim, deixem ele val! Mas, dão... Mas, vim... Men, vim, hallo! Ei, vi agora, deixe ele! Vi... Oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh! Sim, não, não deixe suas comments. Não, não deixe de ir embora. É... Não, não deixe de ir embora. Não, não deixe de ir embora. Em... Não te... Não deixe de ir embora! Não deixe de ir embora! E aí E aí E aí O Cragi che Crag Boa ver Aldirma Ne Aldir mıyım Mãe Evet Aldir Ma Ama Onlar Aldirma Dedim İşte Kız Kardeşime Kaybedemeyiz Woohoo